Boa noite. Boa noite, senhores vereadores. Quero fazer o teste com vocês aí, se todos estão me ouvindo. Peço a gentileza para que vocês erguem as mãos, quem estiver me ouvindo. Mantenham tudo certo, 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 certo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Música 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 Aguai, linda flor dos meus sonhos, és rainha do nosso sertão, os teus campos floridos risonhos trago sempre em meu coração. Aguai, Aguai, como tu não existe outra igual, tão formosa passeia airosa, que doce lembrança eu tenho de ti. Aguai, 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 junto a ti quero estar. Aguai, Aguai, meu amor, e de novo me encontrar, a saudade em meu peito matar. Música Solicito ao senhor secretário para fazer a leitura de um trecho da bíblia. Salmo 40, versículo 13. Agrada-te, senhor, em libertar-me, apressa-te, senhor, em socorrer-me. O senhor secretário fará a leitura da ata da sessão anterior. O pedido de dispensa da leitura da ata feita pelo vereador Guto Moraes está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Algum vereador deseja retificar a ata da sessão anterior? Como nenhum vereador se manifestou, a ata permanecerá conforme transcrito e será assinada pela mesa e os demais vereadores presentes. Comunico que o balancete da Câmara Municipal referente ao mês de julho de 2020 encontra-se à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Câmara. Solicito ao senhor secretário para ler a portaria número 8 de 2020, que dispõe sobre as sessões ordinárias, presenciais e da outras providências. Portaria número 8 de 2020. O vereador Juan Landíves Pogino, presidente da Câmara Municipal de Aguaí, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela legislação em vigor, resolve. Artigo 1º. As sessões ordinárias voltarão a ser realizadas de forma presencial, sem a presença de públicos, respeitadas as normas sanitárias de distanciamento e sanitização. Parágrafo único. As sessões ordinárias serão transmitidas via internet, como já acontece por meio do site oficial da Câmara, através do link YouTube e pelo perfil oficial da Câmara na rede social Facebook. Artigo 2º. Ficam autorizadas a participarem das sessões ordinárias, por via remota, de maneira virtual, os vereadores que se enquadrarem no grupo de risco. 1. Com idade superior a 60 anos. 2. Acometidos de doença constante no anexo, do anexo único deste ato. Ou, 3. Submetido a intervenções cirúrgicas ou tratamento de saúde que provoque diminuição da imunidade. Artigo 3º. Durante as sessões ordinárias, deverão ser respeitadas as seguintes medidas. 1. Uso obrigatório de máscara durante a sessão. 2. Os vereadores deverão fazer o uso da palavra no local reservado à tribuna do plenário. 3. Distanciamento mínimo de um metro e meio entre os presentes. 4. As mãos deverão ser higienizadas constantemente. Artigo 4. Os parlamentares e servidores que tenham mantido contato próximo com casos suspeitos ou confirmados de COVID-19 e não apresentem sintomas respiratórios ou febres, serão afastados administrativamente por até 14 dias, a contar da data do contato. Parágrafo 1º. A pessoa abrangida pela hipótese deste artigo deverá comunicar imediatamente tal circunstância com a respectiva comprovação à presidência. Parágrafo 2º. Durante o período de afastamento de que trata este artigo, os parlamentares ou servidores não poderão se ausentar do município ou local de residência, salvo conforme o caso prévio à autorização da presidência. Parágrafo 3º. Considera-se caso suspeito aquele que estiver sobre tratamento médico em procedimento de investigação para confirmação da infecção por COVID-19. Parágrafo 4º. Estende-se como contato próximo estar a aproximadamente 2 metros de um paciente com suspeita de caso por COVID-19, dentro da mesma sala ou área de atendimento, por um período prolongado, sem uso de equipamento de proteção individual. Parágrafo 5º. Afastado o diagnóstico do caso suspeito, interrompe-se o afastamento. Artigo 5º. Os parlamentares e servidores que tenham mantido contato próximo com casos suspeitos ou confirmados de COVID-19 e apresentem sintomas respiratórios ou febres serão imediatamente afastados conforme critério da unidade de saúde de referência. Artigo 6º. O horário de atendimento na Câmara Municipal, excepcionalmente nesse período de pandemia, ocorrerá das 8h até o meio-dia e das 1h30 até as 5h30, fazendo-se através de revezamento dos servidores. Artigo 7º. A execução das atividades presenciais da Câmara Municipal de Aguaí poderá ser prestada por teletrabalho, home office, em especial aos servidores que se enquadrarem no grupo de risco, com mais de 60 anos, em tratamento de doenças que baixam a imunidade ou que possuem doenças crônicas e ou doenças respiratórias. Artigo 8º. Fica obrigatório o uso de máscara para o ingresso e permanência de toda e qualquer pessoa em todas as dependências da Câmara Municipal. Artigo 9º. Fica temporariamente proibido o ingresso e circulação do público nas dependências da Câmara Municipal, restringindo o acesso aos servidores, vereadores, representantes de entidades e órgãos públicos e fornecedores de bens e serviços. Parágrafo fúne, os vereadores, representantes de entidades e órgãos públicos e fornecedores de bens e serviços, deverão permanecer pelo tempo estritamente necessário para a realização da atividade a que se destinam. Artigo 10º. A fim de que se preservem as regras básicas de prevenção ao contágio, o atendimento ao público, enquanto perdurarem as medidas de caráter preventivo de combate do novo coronavírus, Covid-19, será prioritariamente realizado via contato telefônico ou e-mail. Artigo 11º. Esta portaria entrar em vigor na data de sua publicação revogada às disposições em contrário. Presidência da Câmara Municipal de Higuaí, 10 de agosto de 2020, vereador Juan Landívis Pogino, presidente. Registrada na secretaria e afixada na mesma data no quadro de avisos da portaria da Câmara Municipal de Higuaí. O senhor secretário fará a leitura da matéria em pauta no expediente. Oficio Executivo. Executivo encaminha projeto de lei número 60 de 2020, que autoriza o Executivo Municipal a realizar abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 35.981,00. Projeto de lei número 60 de 2020, autoriza o Executivo Municipal a realizar a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 35.981,00. A Câmara Municipal de Higuaí aprova. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional especial no valor de R$ 35.981,00, por anulação de dotações em classificações orçamentárias, adiante descritas, suplementadas, se necessário. Artigo 2º. Fica incluído junto ao PPA, Plano Plurianual, Lei nº 2.746, de 2017, e LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 2.947, de 2019, para o exercício de 2020. Todas as modificações promovidas por esta lei. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Justificativa. Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal e nobres vereadores. O presente projeto de lei encaminhado a esta Igreja Câmara Municipal autoriza o Executivo Municipal a realizar a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 35.981,00. As alterações contidas neste projeto, de acordo com a Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura, justificam-se para pagamento à empresa Redesol pelo fornecimento de combustíveis. O referido pagamento não foi efetuado em seu devido tempo, com a ocorrência do cancelamento do empenho respectivo, pela inobservância da empresa no encaminhamento da nota fiscal. Dentro dos critérios administrativos vigentes, no presente momento, com o reconhecimento da própria empresa, houve a regularização do processo burocrático e o pagamento será feito pelo valor nominal, sem qualquer incidência de multa, juros ou atualização monetária. Haja vista o reconhecimento da empresa acerca da falha no encaminhamento da respectiva nota fiscal, assim a ficha orçamentária abrangida no respectivo projeto de lei envolve o pagamento por indenização da referida empresa após a realização do devido procedimento administrativo. Sem mais para o momento, solicitamos com a devida vênia e a aprovação desse projeto de lei por esta igreja Casa de Leis. Atenciosamente, Aguaí e São Paulo, 3 de agosto de 2020. José Alexandre Pereira de Araújo, Prefeito Municipal. O referido projeto de lei será encaminhado às comissões competentes. Ofício Executivo. Executivo encaminha resposta de requerimento número 29 de 2020, que solicita informações sobre o comparecimento da Secretaria da Saúde ao Trabalho, de autoria do vereador José Sérgio Luiz de Alcântara Martucci. A resposta do requerimento ficará à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Câmara. Ofício Executivo. Executivo encaminha resposta do requerimento 30 de 2020, que solicita informações sobre o Centro Médico para Tratamento da Covid-19, de autoria do vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci. A resposta do requerimento ficará à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Câmara. Ofício. Deputado Estadual Adalberto Freitas encaminha o ofício parabenizando o aniversário de Aguaí. O ofício ficará à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Câmara. Ofício. Deputado Estadual Altair Moraes encaminha o ofício parabenizando o aniversário de Aguaí. O ofício ficará à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Câmara. Emenda modificativa número 3 de 2020. Vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci. Modifico o artigo 4º do projeto de lei número 45 de 2020, que proíbe o descarte de qualquer tipo de lixo nos logradouros públicos no município de Aguaí, fora dos locais destinados a este fim. E autoriza o Poder Executivo a instituir multa e dar outras providências. Com a palavra, o vereador Sérgio Martucci. Sr. Presidente, gostaria que fosse feita a leitura dessa emenda modificativa na íntegra. Por favor. Emenda modificativa número 3 de 2020. Sr. Presidente, apresento à mesa, ouvido plenário, observadas as formalidades regimentais, a presente emenda modificativa que modifica o artigo 4º do projeto de lei número 45 de 2020, que proíbe o descarte de qualquer tipo de lixo nos logradouros públicos no município de Aguaí, fora dos locais destinados a este fim. E autoriza o Poder Executivo a instituir multa e dar outras providências. Que passa a viger com a seguinte redação. Artigo 4. No caso de descumprimento do previsto do artigo 1º, será aplicada uma advertência e, em caso da reincidência, será aplicada uma multa. Parágrafo 1º. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal instituir o valor de multa a ser aplicado ao infrator. Parágrafo 2º. Parte da receita arrecadada com as multas aplicadas deve ser destinada às campanhas educativas junto à população. Sala das Sessões, Vereador João Silva, 5 de agosto de 2020. Sérgio Luiz de Alcântara Martucci, Vereador. Justificativa. A emenda hora apresentada justifica-se pela necessidade de, em primeiro momento, conscientizar a população para que não descarte o lixo em local proibido. Ressalta-se, ainda, as dificuldades financeiras que a maioria da população atravessa. Situação agravada pela pandemia de Covid-19. Deve ser aplicada, inicialmente, uma advertência para, posteriormente, serem aplicadas multas aos infratores. Diante do exposto, conto com o apoio dos novos vereadores para aprovação da emenda modificativa. Sérgio Luiz de Alcântara Martucci, Vereador. Com a palavra, o Vereador Edinho Marti. Boa noite, Sr. Presidente, nobres vereadores e os internautas que nos acompanham. Realmente agradeço a atenção que vem sendo dada ao projeto aí, que todo projeto que tem a relevância, notariamente, a gente vê uma certa discussão em cima dele. Sr. Vereador, o senhor poderia fazer uso da palavra no expediente? Eu vou debater sobre a questão, tudo bem, então, sem problema. Não me entendo, tudo bem. A emenda modificativa será encaminhada às comissões competentes. Não. Não. Pareceres nº 107 e 108 de 2020, Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação e Comissão de Orçamento, Finanças Públicas e Tributação. Ao projeto de lei nº 52 de 2020, que autoriza o Executivo Municipal a realizar a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 494.453,91. As comissões concluíram que o projeto de lei está em condições de ser deliberado pelo plenário e estará na ordem do dia da próxima sessão. Pareceres nº 109 e 110 de 2020, Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação e Comissão de Orçamento, Finanças Públicas e Tributação. Ao projeto de lei nº 53 de 2020, que autoriza o Executivo Municipal a realizar a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 7.200,00. As comissões concluíram que o projeto de lei está em condições de ser deliberado pelo plenário e estará na ordem do dia da próxima sessão. Pareceres nº 111 e 112 de 2020, Comissão de Orçamento e Tributação e Tributação, Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação e Comissão de Orçamento, Finanças Públicas e Tributação. Ao projeto de lei nº 54 de 2020, que autoriza o Executivo Municipal a realizar a abertura de crédito adicional e especial no valor de R$ 10.390,00. As comissões concluíram que o projeto de lei está em condições de ser deliberado pelo plenário e estará na ordem do dia da próxima sessão. Pareceres nº 113 e 114 de 2020, Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação e Comissão de Orçamento, Finanças Públicas e Tributação. Ao projeto de lei nº 55 de 2020, que altera o anexo único da Lei Municipal nº 2.956, de 27 de novembro de 2019. As comissões concluíram que o projeto de lei está em condições de ser deliberado pelo plenário e estará na ordem do dia da próxima sessão. Pareceres nº 115 e 116 de 2020, Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação e Comissão de Orçamento, Finanças Públicas e Tributação. Ao projeto de lei nº 56 de 2020, que dá a denominação de professora Joana Batista Lutufo Bartóque, a rua localizada no Jardim das Flores. As comissões concluíram que o projeto de lei está em condições de ser deliberado pelo plenário e estará na ordem do dia da próxima sessão. Pareceres nº 117 e 118 de 2020, Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação e Comissão de Orçamento, Finanças Públicas e Tributação. Ao projeto de lei nº 57 de 2020, que autoriza o Executivo Municipal a realizar a abertura de crédito adicional e especial no valor de R$ 79.511,01. As comissões concluíram que o projeto de lei está em condições de ser deliberado pelo plenário e estará na ordem do dia da próxima sessão. Indicação nº 136 de 2020, Vereador Edinho Marti, realizar melhorias em vias urbanas para pessoas com necessidades especiais de locomoção e acessibilidade. Indicação nº 137 de 2020, Vereador Edinho Marti, disponibilizar sala para aula dos alunos da Orquestra Guaiana de Viola Caipira. Indicação 138 de 2020, Vereador Odair da Chacra, realizar a troca da tampa de bueiro na esquina da rua Ibrahim Gonçalves da Maceia e a rua Wilson Barbosa Braga, altura do nº 31. Com a palavra o Vereador Odair. Com a palavra o Vereador Odair. Pela hora, Sr. Presidente, eu gostaria que fosse lido na íntegra, por favor, essa indicação 138. Pela hora, Sr. Presidente, está me ouvindo? Sim, sim. Então, eu gostaria que fosse lido na íntegra a indicação 138, 139, 140, por favor. Ok. Obrigado. Indicação 138 de 2020, assunto, realizar a troca da tampa de bueiro na esquina da rua Ibrahim Gonçalves da Maceia e na rua Wilson Barbosa Braga, altura do nº 31. Sr. Presidente, considerando que na esquina da rua Ibrahim Gonçalves da Maceia e na rua Wilson Barbosa Braga, altura do nº 31, em frente à casa de Carnes Lopes, no bairro Cidade Nova, a tampa do bueiro, sobre a calçada quebrou e precisa ser trocada. Considerando que algum munícipe pode se machucar caso sofra uma queda e caia no bueiro. Além disso, haverá um acúmulo de sujeito no bueiro, o que prejudicará o escoamento de água. Indico ao Sr. Prefeito Municipal que, em terceira junto ao setor competente da municipalidade, providencie a colocação de tampa de bueiro na esquina da rua Ibrahim Gonçalves da Maceia e na rua Wilson Barbosa Braga. Sala de sessões, vereador João Silva, 5 de agosto de 2020. O Dair da Chácara, vereador. Indicação 139 de 2020. Vereador Dair da Chácara, fazer poda da árvore na rua Benedito Paulo da Silva, altura do nº 281, bairro Dona dos Anjos Macedo. Indicação 139. Assunto poda da árvore na rua Benedito Paulo da Silva, altura do nº 281, bairro Dona dos Anjos Macedo. Sr. Presidente, considerando-se que na rua Benedito Paulo da Silva, na altura do nº 281, na calçada da escola Professora Esther Gonçalves de Barros Braga, no bairro Dona dos Anjos Macedo, há uma árvore que está com os galhos emaranhados entre os fios dos postes e invadindo a pista de rolamento da rua, considerando que há alguns galhos secos que podem cair e machucar algum munícipe que esteja passando pelo local. Indico ao Sr. Prefeito Municipal, que interceda junto ao setor competente da municipalidade e providencie a poda da árvore no local supracitado. Sala de Sessões, vereador João Silva, 5 de agosto de 2020. O Dair da Chácara, vereador. Indicação nº 140 de 2020. Vereador O Dair da Chácara, reitera a indicação que solicitou o recapiamento da rua Ribeira de Barros, ao lado do Cemitério Novo. Indicação nº 140 de 2020. Assunto, reitera a indicação que solicitou o recapiamento da rua Ribeira de Barros, ao lado do Cemitério Novo. Sr. Presidente, considerando que a rua Ribeira de Barros, no trecho localizado ao lado do Cemitério Novo, até o cruzamento com a rua São Judas Tadeu, está em mau estado de conservação, com o asfalto deteriorado e todo fragmentado. Considerando que uma operação tapa-buraco é insuficiente para a solução do problema, no referido local. Considerando que este vereador já solicitou providências ao Executivo, mas que até o momento, até o presente momento, não foram atendidas. Reitera ao Sr. Prefeito Municipal que interceda junto ao setor competente da Municipalidade, para que seja feito o recapiamento da rua acima mencionada. Sala de Sessões, vereador João Silva, 5 de agosto de 2020. Odair da Chácara, vereador. Com a palavra, ao vereador Mineirinho. Boa noite, Sr. Presidente, novo vereador e todo o senhor do presente. Eu gostaria que ele lêsse para mim, essas duas indicações minhas na íntegra. Para mim, por favor. Ok. Indicação 141 de 2020, vereador Mineirinho do Posto. Solicita a revitalização da Praça Governador Mário Covas, bairro Vista da Colina. Indicação 141 de 2020, assunto. Solicita a revitalização da Praça Governador Mário Covas, bairro Vista da Colina. Sr. Presidente, considerando que não há nenhum tipo de benfeitoria na Praça Mário Covas, localizado no bairro Vista da Colina, como a construção de calçadas, iluminação, instalação de brinquedos e de uma academia ao ar livre. Considerando que a população do referido bairro tem cobrado este vereador, que subscreve e realmente necessita de uma área de lazer para a família, indico ao Sr. Prefeito Municipal que interceda junto ao setor competente da municipalidade para que se faça a revitalização da Praça Governador Mário Covas, no bairro Vista da Colina, conforme projeto anexo. Sala de Sessões, vereador João Silva, 5 de agosto de 2020. Mineirinho do Posto, vereador. Indicação 142 de 2020. Vereador Mineirinho do Posto, fazer sinalização de trânsito no bairro Jardim Bela Vista e Vista da Colina. Indicação 142. Assunto, fazer sinalização de trânsito no bairro Jardim Bela Vista e Vista da Colina. Sr. Presidente, considerando que nos bairros Jardim Bela Vista e Vista da Colina não há sinalização de trânsito adequada com a instalação de placa e pintura de sinalização de solo, devido à falta de sinalização de trânsito nesses bairros, os motoristas dirigem em alta velocidade e de maneira imprudente, o que tem ocasionado vários acidentes de trânsito. Considerando ainda que o bairro Vista da Colina é um bairro mais antigo e ainda não possui sinalização de trânsito completa, indicam ao Sr. Prefeito Municipal que interceda junto ao setor competente da municipalidade para que se faça a sinalização de trânsito nos bairros Jardim Bela Vista e Vista da Colina, com pintura de sinalização de solo, instalação de placas pares e de limite de velocidade. Sala de Sessões, Vereador João Silva, 5 de agosto de 2020. Mineirinho do Posto, Vereador. Indicação com a palavra, Vereador Luiz Milanês. Senhor Presidente, secretário, nobres vereadores, eu gostaria, Sr. Presidente, que fosse lida na íntegra a indicação número 143-2020, que é um assunto muito oportuno. É a realização de testes de convívio 19 em todos os funcionários e alunos no retorno das aulas presenciais na rede municipal de ensino daqui de Aguaí. Ok, Sr. Luiz. Indicação número 143-2020, Vereador Luiz Antônio Milanês. Realizar teste de Covid-19 em todos os funcionários e alunos no retorno das aulas presenciais na rede municipal de ensino. Indicação número 143-2020, Assunto, realizar teste de Covid-19 em todos os funcionários e alunos no retorno das aulas presenciais na rede municipal de ensino. Sr. Presidente, considerando que há uma indefinição sobre o retorno das aulas presenciais na rede municipal de ensino, diante da situação de emergência ocasionada pela pandemia de coronavírus, considerando que a Prefeitura Municipal deve se preparar para todas as situações na área da educação, inclusive de uma possível volta às aulas presenciais. Considerando a grande quantidade de profissionais envolvidos na área da educação, sejam professores, diretores, auxiliares de classe, motoristas de transporte escolar, além de alunos da rede municipal de ensino. Zelar pela saúde dessas pessoas é fundamental para evitar um surto de coronavírus em nossas escolas. Sendo assim, indico ao Sr. Prefeito Municipal que interceda junto ao setor competente da municipalidade para que seja realizado teste de Covid-19 em todos os funcionários e alunos da rede municipal de ensino, antes de retornar às aulas presenciais. Sala de Sessões, vereador João Silva, 5 de agosto de 2020. Luiz Antônio Milianês, vereador. Indicação número 144 de 2020. Autor Juan Landivo, Espogino, Assinantes, Cezinha, Luizão da Farmácia, Guto Moraes, Ricardo Guinan, Edinho Marti, Igor Porte e Luiz Antônio Milanes. Solicita a revitalização da Praça Getúlio Vargas, localizada na Rua 13 de Maio. Não havendo mais matéria em pauta, algum vereador deseja fazer uso da palavra no expediente? Com a palavra, vereador Mineirinho. Boa noite, senhor presidente, vice-presidente, secretário, novo vereador. Eu gostaria de estar falando a respeito da minha indicação, dessas duas indicações aqui. Gostaria até que o Edmilson, por favor, Edmilson, colocasse uma indicação do projetinho que eu fiz, se poder possível colocar. A gente não consegue ver aqui, mas a população que está assistindo consegue ver. A respeito da Praça Maricoga, dessa indicação que eu fiz, que eu venho cobrando aqui desde o começo do mandato, Então, a nossa população aqui cobra muito por uma área de atividade física aqui, para as crianças estarem participando, brincando, enfim. Então, fiz mais essa cobrança aí, mais essa indicação, para o nosso prefeito estar olhando o nosso bairro aqui e ver o que possa estar fazendo. E outros bairros, não desmerecendo, mas outros bairros aí já fez praça aí, já ficaram mais de 200 mil reais. Então, o nosso bairro aqui também merece alguma coisa aqui para cima. É um bairro que está crescendo muito, graças a Deus. E, se Deus quiser, vai crescer muito. Então, o nosso bairro precisa aqui de uma academia ao ar livre, uns brinquedos aqui para as crianças estarem brincando, na nossa praça. Alguma coisa de atividade física para a população. E a outra indicação é a respeito da sinalização de trânsito do nosso bairro aqui. O bairro Vista da Colina é um bairro bem velho já, só que eu moro aqui já tem uns 12 anos. Eu acredito que já tem mais de 20 anos esse bairro. Não tem uma placa de sinalização. Outros bairros mais novos aí que já tem, que não tem nem 3 anos, 4 anos que foi feito. Os bairros já estão tudo com placa de sinalização colocada, faixa de pedestre, tudo. Nosso bairro aqui tem um descalço do caramba. no nosso bairro aqui é abandonado. Não só o bairro nosso, mas o bairro também, Jardim Belo Vista também, que não foi feito, não foi colocado com sinalização até hoje. Já aconteceram vários acidentes lá nesse bairro, e eu venho cobrando aqui várias vezes. E eu andei cobrando aí para o pessoal aí da sinalização de trânsito, e eles falaram que a gente tem que fazer uma baixa assinada. Baixa assinada para quê, gente? Se não tiver 200 assinaturas, no mínimo, que não faz. Não coloca sinalização de trânsito. Eu acho onde está o nosso direito de cobrança aí, e para estar cobrando o nosso prefeito e da sinalização de trânsito no nosso município. Nós temos que fazer uma baixa assinada, mais de 200 votos aí de assinatura, para estar colocando sinalização de trânsito na nossa cidade. Então, fica aqui o meu apelo e minha cobrança aqui, que possa estar tomando providência pelo bairro nosso Vista da Colina e o Jardim Bela Vista. Muito obrigado e boa noite. Mais algum vereador? Bom, com a palavra o vereador Serginho Martucci. Sr. Presidente, mesa diretora, demais vereadores aí, e toda a população aí que está seguindo aí pela internet. Gostaria de fazer um comentário aí, puxando até um gancho aí que o vereador Mineirinho acabou de falar, da indicação 141, que é sobre a revitalização da praça, do governador Mário Covas, na Vista da Colina, muito bem colocado, e da indicação em conjunto dos vereadores aí da 144, pedindo a revitalização da praça Getúlio Vargas, localizada ali na 13 de maio. Há tão pouco tempo aí, passou uma emenda, que veio uma verba através do FID, para a revitalização da praça, do centro. Agora, eu fiquei sabendo, essa semana que se passou, que a praça da igreja da Matriz não vai fazer parte dessa revitalização, que ela está fora. E gostaria aí que os demais vereadores aí, principalmente vereadores da situação, que se colocassem à frente aí com o prefeito, a um pedido, né, de onde fica a igreja da Matriz, do nosso senhor, nosso senhor Bom Jesus, porque é um único patrimônio, praticamente preservado, e que existe na nossa cidade. Então, que seja embutido essa praça aí, na revitalização, conforme aconteceu em outras cidades, através da emenda que veio, e verba do FID. Então, só esse pedido meu aí. Sobre a emenda modificativa, eu gostaria de comentar também, que eu não tive oportunidade, nem de conversar com o vereador Edinho Marti, que quis comentar alguma coisa sobre a emenda, sobre um projeto, que é um bom projeto para a cidade. mas eu coloquei essa emenda porque eu acho que primeiro você notificar uma pessoa, apesar dela estar jogando no lixo, ela já vai estar ciente que caso ela faça isso de novo, aí sim aplica-se uma multa. Não você já ter de primeira vez uma multa e depois o dobro. Então, essa emenda aí é para amenizar um pouco, para que está tendo muitas cobranças, em cima da população. E uma população de Aguaí, que é uma população que precisa respeitar, sim, aonde se jogar o lixo, tem que tomar esses devidos cuidados. Mas, assim, acho que a partir da pessoa ser notificada, ela já vai pensar, sabendo que pode levar uma multa em seguida. Então, foi esse motivo da minha emenda aí, do projeto. Nesse parágrafo do artigo 4, do artigo 4. É isso, seu presidente. Obrigado. Mais algum vereador? Com a palavra, o vereador Adinho Marti. Boa noite, novamente, senhor presidente, novos vereadores, internautas que nos acompanham. Realmente, eu não tive a oportunidade de conversar com o senhor, porque nós nos encontramos ainda na Câmara Municipal, mas tomo a liberdade de tecer alguns comentários, sendo o autor do projeto, acho que é importante a gente sentar e discutir a situação. Respeito à emenda, é uma prerrogativa nossa e ela tem que vir aqui a plenária e ser discutida. Eu acho que o parágrafo segundo, quando você cita que a parte da receita arrecadada deve ser destinada a campanhas educativas, eu acho que até 100% das receitas deveriam, porque eu acho que a Prefeitura não tem como premissa arrecadar, ter lucro com a arrecadação disso. Eu acho que a gente fazer ações de conscientização do descarte adequado do lixo, do reuso do lixo, de coleta seletiva de lixo, principalmente utilizando as nossas escolas, eu concordo inteiramente, acho que essa parte da emenda eu não tenho nem como me opor a essa situação, concordo e voto favoravelmente a essa parte. Mas votaria com destaque essa emenda proposta pelo novo vereador e explico o porquê. Eu peço, Edirio, se possível, coloque algumas imagens que eu coloquei na data de hoje, vereador, coletei elas na data de hoje e realmente me deixou muito assustado a situação porque a população trata o lixo da nossa cidade. Então, não sei se o Ednilson pode colocar para nós essas imagens para a gente visualizar. Não sei se ele consegue ou não. Consegue, Ednilson? Eu não sei se vai conseguir ou não, mas depois a gente faz a postagem. O que eu falo é o seguinte, se eu estou no trânsito e estou transitando sem um cinto de segurança, eu não vou ser advertido para depois ser multado, eu vou ser autuado imediatamente. Se eu paro o meu veículo em um local inapropriado, imediatamente eu vou ser multado, não vou ser advertido. Ali as imagens do Ednilson que está colocando agora para a gente ver, ali são imagens de diversas ruas da cidade e as que mais assustam são na avenida ali Sebastião Biaso. As pessoas tiraram a entrada do colete utilizando ainda ali como descarte de lixo e elas estão utilizando a extensão inteira da avenida para poder descartar. Tem um local ali que eles estão descartando pneu, o resto de imóveis. Gente, é um absurdo o que está acontecendo. E eu não consigo entender que uma pessoa inadvertidamente vai sair da sua casa portando esses lixo, eu vou descartar em qualquer lugar e eu vou ser advertido para depois fazer o correto. Então, eu não consigo concordar com isso. Acho que essa lei, ela avisa coibir as pessoas que estão praticando algo de errado. Quando diz aqui na justificativa que em função da pandemia de Covid, a crise está agravada, nós não estamos penalizando ninguém da população. Porque as pessoas de bem, as pessoas corretas, as pessoas que andam direito com a nossa sociedade, em nenhum momento elas vão ser multadas porque elas descartam o lixo de forma adequada. Na frente da casa delas, onde temos coleta de lixo de segunda a sábado em alguns bairros três vezes por semana. Então, o que eu peço ao treinador é que reconsidere essa questão da advertência porque o que a gente quer com essa lei é exatamente coibir essa situação dessas fotos que nos deparamos na nossa cidade. Então, peço ao vereador que, se possível, reconsidere essa parte da emenda e a questão do parágrafo segundo eu faço questão de votar e voto favoravelmente a isso. Quanto à questão da Igreja Matriz, do projeto de revitalização da Igreja Matriz, também me foi a mim questionado isso. E quando esse projeto foi enviado, o governo analisa uma única matrícula. A matrícula da Praça Central e a matrícula da Matriz são matrículas diferentes e o projeto aprovado foi em cima da matrícula da Praça Central. Então, em função disso, essa obra não pode ser feita, esse recurso não pode ser utilizado junto à Igreja Matriz. E quanto à Praça Maricovas, trago aqui uma boa notícia também, numa reunião que tivemos, será a próxima praça a ser revitalizada pelo governo. O pessoal do bairro Cidade Nova terá um grande centro de entretenimento ali, uma praça e uma área de convivência e conveniência para que todos possam usufruir daquele local. Por hora é só. Muito obrigado, seu presidente. Mais algum vereador? Bom, como nenhum vereador se manifestou, com a palavra o vereador Marreira. Seu presidente, aos nobres vereadores e senhoras e senhores, eu tô ouvindo essa discussão aí, né? Eu acho que a emenda do vereador Serginho, ela é bem-vindo. Ela é, sim. Eu já disse semana passada que eu não sou contra não tomar as providências sobre a sujeira da cidade. Eu sempre achei que realmente é um abuso. Mas eu ainda continuo na minha maneira de pensar. A cidade nossa, se cuidar das cidades calçadas, os prefeitos, não é só o prefeito agora, não. Se os prefeitos tivessem feito calçada na cidade, tia, porque ali, na Avenida Sebastião Biasio, pode olhar lá que essas coisas que estão acontecendo é onde não tem calçadinha. Porque em cima da calçada mesmo, quase que ninguém joga sujeira. É muito difícil. Então, eu continuo dizendo que se tomasse as medidas, em fato, nós íamos ter uma arrecadação, porque a população iria pagar, podia fazer um preço dentro das normas para que a prefeitura arrecadasse ainda esse dinheiro das calçadas. E nós conseguíamos fazer uma cidade, conseguíamos ter uma cidade limpa. Porque eu vejo ali na Chacra Serene, ali, dando um exemplo, não só aquela ali, mas a Chacra Serene é um dos propósitos que tem de sujeira ali. Agora está limpo, porque é limparo. Mas sempre está ali as máquinas, gente da prefeitura cuidando daquilo. Agora eu pergunto, um mundaréu num terreno daquele ali é a família que a gente... Eu tenho muita consideração com eles, mas, poxa, não pode fazer um muro? Não pode fazer a calçadinha? Evitava tudo aquilo ali. E eu não estou falando só daquele local ali, não. Tem muita gente aí que tem terreno baldio jogando buzo na cidade. Tem gente que tem 30, 40 terrenos e nenhum tem muro no mundo. Nenhum tem calçada. É aí que vem a sujeira, porque a sujeira, o desmanzelo atrai o desmanzelo. Sujeira só vem aonde tem sujeira. Porque ninguém vai vir jogar sujeira na porta das casas da gente, aonde a gente mantém calçada feita. Pode notar isso aí, que isso não tem. Agora, quanto à praça, agora falar que não pode fazer a praça, a praça do centro, mas peraí, não sabia que não podia ser ali na época, o projeto veio para aquilo ali. Ainda houve uma discussão que eu falei sobre fazer um banheiro público na praça, até saiu polêmica sobre isso, que talvez poderia anexar junto com esse projeto um banheiro público. Agora vem falar que não tem, porque ali não é para esse tipo de praça que veio essa verba? A ver aí, eu não estou entendendo. Então, quer dizer, da onde veio esse projeto? O cara que fez esse projeto lá dentro da prefeitura não sabia? Então, as coisas vêm assim, a Deus dará? E nós votamos as coisas assim sem saber a maneira que está certa ou que está errado? Que só agora, né, que está falando que não pode. Por que que na época não falou? Então, aí a verba seria destinada para as outras praças. Mas tá bom, eu agradeço aqui a oportunidade de poder falar sobre isso e peço até desculpa por às vezes nós não bater as nossas ideias, mas eu acho que tem condições de fazer as coisas mais simples. A limpeza na cidade, eu continuo insistindo, a limpeza é fazer calçada em todos os bairros, porque é tanto dinheiro gastado em outras coisas aí, dinheiro que a gente considera jogado fora, então vamos fazer as coisas útil, porque ninguém joga sujeira no centro, por exemplo. Já viu um chegar na frente de uma loja e jogar sujeira? Já viu chegar em frente de um supermercado e jogar sujeira? Não, não joga. Eu vejo até sujeira na cidade aí, em local aí que corta um gai e a prefeitura ainda leva um ano para tirar. Esse é o meu ponto de vista. Muito obrigado. Mais algum vereador? Com a palavra o vereador Luizão. Senhor presidente, com a palavra o vereador Luizão. Com a palavra o vereador Luizão. Seu som está um pouco ruim, viu Luizão? Preciso que você dê continuidade para você conseguir entender. vamos lá. Está ouvindo? Luizão? Está ouvindo? Sim, eu acredito que seja ruim. Seu microfone está ruim. não estou perto de nada aqui, não sei o que aconteceu. Bom, se der para ouvir aí, vou falar. Senhor presidente, então, ouvindo a respeito das indicações aqui na cidade de hoje, falando a respeito principalmente dos bairros dentro da sinalização. o que a gente vê a cidade crescendo de uma forma diferente. Por isso que os bairros novos têm a sinalização, porque são cobrados isso dos boteadores, de quem está com a infraestrutura. que não têm essa sinalização de que a prefeitura trabalha ou de que a prefeitura trabalha. Na questão do projeto que tem a emita para o presidente de abertura, eu já não faço conta, porque como é que você vai fazer totuar uma pessoa que vai no lixo para dar uma informar que a gente pode fazer de novo? Não tem condição. Então, quem joga o lixo em local na criada faz sempre esse tipo de sujeito. E, não é apenas fazer as calçadas principalmente isso ajuda logicamente o problema faz as calçadas colocando o mundo nos negros e evita jogar lixo sim. Mas você vai ter que fazer o muro nas saídas das cidades todas calçadas nas saídas das cidades todas que a gente tem algum lixo. É um absurdo que a gente vê cada dia. Então, fica bem complicada essa situação aí. Na minha opinião, nós vamos debater mais ainda na transição aqui, mas o alto de infração tem que ser feito. Mas vai ter que avaliar para o do direito achar melhor. Agradeço o que a gente faz, Muito obrigado. Não dá ruim, não sei mais. Muito obrigado. Mais algum vereador? Qual a palavra o vereador Guto Moraes? Senhor presidente, nobres vereadores, senhoras e senhores, respeito muito nem foi falado as opiniões contrárias. Cada um tem um ponto de vista, cada um tem uma forma de enxergar, mas eu também não concordo com esse artigo 4. Eu acho que está tendo uma dificuldade de pegar esses infratores, essas pessoas que jogam lixo no local inadequado, quando for pegas, meu Edinho falou, você recebe uma multa porque você está sem cinto de segurança, você recebe uma multa quando você está com excesso de velocidade e você não vai receber uma notificação. Então, eu acho que essa emenda notificativa do Serginho é muito bem-vinda, mas eu sou a favor de já aplicar a multa para essas pessoas que estão desrespeitando e jogando lixo nos quatro cantos da cidade. E eu acho que é importante fazer calçadinha, melhorar os bairros, mas eu, no meu ponto de vista, não é isso que está fazendo com que as pessoas respeitem ou deixem de respeitar na questão do lixo. eu acho que é importante uma conscientização, eu acho que isso daí deve vir nas escolas, deveria sim ser feita uma campanha educativa, porque a questão do lixo é muito importante, isso daí contamina o solo e eu acho que isso daí tem que começar com as crianças, essa campanha educativa seria muito interessante, mas começar pelas crianças, as crianças sendo influenciadoras dos pais, das pessoas que jogam lixo no local inadequado. Então, seria isso minha opinião, minha posição, senhor presidente. Por enquanto, é só, muito obrigado, mas boa noite. Mais algum vereador? Com a palavra, o vereador Igor Porte. Boa noite, presidente, está escutando, hein? Boa noite a todos, boa noite aos vereadores, senhoras e senhores que estão nos assistindo através da internet. Eu gostaria de fazer uma sugestão também, todas as ideias são válidas, essa que o Guto falou no final, nós poderíamos também, através da prefeitura, fazer uma campanha de conscientização, apesar de que a educação, a gente já tem que ter ela, a gente não pode jogar lixo em qualquer lugar, mas fazer durante uns dois meses uma nova conscientização. e eu gostaria já de deixar aqui meu voto contrário a essa emenda do vereador Serginho, porque não dá mais para aceitar a advertência. A advertência, ela já está sendo feita faz tempo, então a gente tem que fazer no mínimo em uns dois meses de conscientização e fazer diretamente a multa, porque não dá mais. é triste de ver o tanto de lixo que tem nos quatro cantos da cidade, a fiscalização não está dando conta. Então eu deixo já meu voto contrário a essa emenda, isso favorável já à aplicação da penalidade, porque já foi feito muitas, como se diz, já foi feito muita cobrança, faz tempo que isso está acontecendo. Então, deixo aqui o meu recado é esse, uma boa noite. Mais algum vereador? Bom, como nenhum vereador se manifestou, passaremos a ordem do dia e o senhor secretário fará a leitura das matérias. Moção de pesar número 39 de 2020, vereador Luiz Antônio Milanês, pelo falecimento da senhora Sônia Iroco Nakazono. A moção de pesar número 39 de 2020 está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Moção de pesar número 40 de 2020, vereador Igor Porte, pelo falecimento da senhora Líbia Nascimento Brandi. A moção de pesar número 40 de 2020 está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Moção de pesar número 41 de 2020, vereador Igor Porte, pelo falecimento da senhora Gonçala Valim Eloy. A moção de pesar número 41 de 2020 está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Moção de pesar número 42 de 2020, vereador Dair da Chacra, pelo falecimento do senhor Lucas Luciano. A moção de pesar número 42 de 2020 está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Moção de pesar número 43 de 2020, vereador Mineirinho do Posto, pelo falecimento da senhora Tereza de Abreu. A moção de pesar número 43 de 2020 está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 36 de 2020, vereador Luiz Carlos Marreiro, solicita informações sobre a aquisição de cama elétrica para o pronto-socorro. O requerimento número 36 de 2020 está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. projeto de lei número 49 de 2020. Vereador Edinho Marte dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos que especificam a afixar aviso sobre a higienização das mãos e das outras providências. O projeto de lei número 49 de 2020 está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 51 de 2020. Executivo. Autoriza o Executivo Municipal a realizar a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 82.300. O projeto de lei número 51 de 2020 está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Passaremos as explicações pessoais. Algum vereador deseja fazer uso da palavra? Com a palavra o vereador Mineirinho. Boa noite novamente, seu presidente, seu secretário, vice-presidente, novo vereador e para o senhor presente. Eu gostaria de estar voltando aqui no assunto a respeito da Avenida Sebastião Bias, pessoal comentário. Então, seu presidente, eu gostaria de estar aqui fazendo mais um apelo aqui novamente, a respeito dessa Avenida Sebastião Bias, que a Avenida Sebastião Bias, eu venho batendo aí na tecla aqui, se tivesse colocação de iluminação nesta Avenida, ajudaria muito para as pessoas não estarem jogando no lixo durante a noite, que esses lixos são descartados durante a noite, na escuridão durante a noite, enfim, e o nosso município também coloca a iluminação e colocar a câmera lá para estar fragando esses infratores que jogam lixo nesse local, então, fica aqui minha cobrança aqui, seu presidente, que já está na hora já de voltar a colocar aquela iluminação naquela Avenida, o pessoal está fazendo atividade física durante a noite, que vai ajudar muito nessa Avenida aí, as pessoas estarem descartando lixo naquela Avenida ali, que é uma Avenida de grande movimento durante a noite, o pessoal fazendo caminhada, então, quando chega certas horas da noite, então, se tiver iluminação ali naquela Avenida, eu tenho certeza que vai ajudar muito a população lá, as pessoas infratores que jogam, descartam lixo naquele local, que vai ter gente durante a noite, até lá para as 10, 11 horas da noite, eu tenho certeza que eles vão evitar de jogar lixo lá, então, fica a minha cobrança aqui, novamente, daquela Avenida Sebastião Bias, precisa de uma iluminação naquela Avenida, senhor presidente, muito obrigado e boa noite. Mais algum vereador? Bom, com a palavra o vereador Odair. Senhor presidente, mesa diretora, meu boa noite, senhores vereadores, internet, internet, internauta, senhor presidente, está ouvindo bem? Sim. Senhor presidente, eu faço a mesma palavra aí do vereador Mineirinho, precisa mesmo ser iluminada aquela Avenida, é bastante cobrança, eu não sei onde está parado quem está o errado nisso aí, não sei se é quem construiu, o senhor prefeito, sei lá, eu sei que tem uma pendência, mas a gente não sabe certo, mas vamos ter fazendo essas cobranças, né? E, então, eu deixo também meu apoio Mineirinho, que a gente também precisa que seja feita essa iluminação mais rápido, parece que tem lâmpada lá, tem tudo, não sei o motivo que falta a ligação de lá, tá? E também eu quero falar, senhor presidente, dessa indicação que eu fiz, acho que é 138, 139, né? A respeito lá da Avenida Wilson Barbosa Black. É pauta vencida já. Não, não, eu tenho, o expediente eu falo o que eu quero, tá? O expediente eu posso falar, sim, senhor. Eu não falei no uso da... no expediente. Então, aquele buraco que tem lá é a Sabesp, tem que arrumar. Eu sei que não é a prefeitura, mas, gente, precisa ser consertado. Aquele buraco é urgente. Não tem jeito com aquele buraco lá. Qualquer um, a não ser que vocês não viram ainda, só se vocês não for pra lá, tá? E... Também eu quero falar, senhor presidente, do vereador aí que fez o comentário semana passada da Sabesp, que agora tem água lá no Monte Livro, colina, tudo. E não tem água lá, não sei o que o vereador aí tá falando, porque lá não tem água. A água que tem lá não tem, quando tem é suja e mau cheiro. E o vereador teve a coragem de falar semana passada que resolveu o problema da água lá do Monte Livro de lá. Aonde que resolveu, senhor vereador? o senhor não tem ido pra lá? Ninguém comenta alguma coisa com o senhor? Porque eu não sei, pra mim comenta. É que é, graças a Deus, eu amo a cidade toda. Então, deixo um apelo aqui, porque o vereador, gente, nós temos que ver o que tá certo, tá errado. Então, o senhor vereador que fez esse comentário, tá errado, não tem água lá, tá? Colina e Monte Livro não tem água. E quando tem água é suja e tem mau cheiro também na água, tá? Então, esse aqui é o apelo que eu faço também não pro seu presidente, mas faz pela Sabesp. Ô Sabesp, pelo amor de Deus, você só tá cobrando e não tá fazendo, não tem água o povo. Vamos prestar atenção no nosso povo. Nosso povo não merece isso. Tá todo pagando as taxas de água que tem que pagar. Se não paga um mês, outro mês já tem multa e nada tá sendo feito. Então, eu queria falar muito obrigado, senhor presidente, boa noite a todos. Mais algum vereador? Como nenhum vereador se manifestou. Com a palavra, vereador Serginho Martucci. Mais uma vez, seu presidente, nobres colegas, vereadores e população. Odair citou uma situação que eu gostaria de fazer um comentário na data de hoje sobre Sabesp e sobre a escassez da falta de água que tá tendo no nosso município e o que a gente tem e o que a gente tem para enfrentar nesses próximos dias aí. Gostaria que o Ednil soltasse algumas fotos que eu enviei para a Câmara hoje que eu e o vereador Marreira recebemos essas fotos aí da forma de conquistar essa represa. Então, desde o princípio, eu não sou contra, não fui contra a Sabesp, eu fui contra da forma que foi entregue a Sabesp, de forma de graça. Deram um patrimônio para a Sabesp falando que ia ter um investimento de mais de 30 milhões por um determinado tempo. mas pelo que eu vi até agora só instalar o relógio nas casas de várias pessoas principalmente aqui no bairro do Bom Gosto. Instalaram, rasgaram as ruas da nossa cidade o asfalto mal feito. Eu participei de uma reunião da Sabesp onde eles disseram que eles terceirizaram o serviço do asfalto. Você vai procurar o asfalto, o asfalto foi terceirado e nunca acho um culpado sempre a terceirização. Terceirização em cima de terceirização. Então, pelo jeito que eu tenho visto a Sabesp, ela veio para a cidade só para pegar o dinheiro da população. Como os vereadores disseram em um outro projeto, até agora não se falou em uma campanha educativa da falta de água, pela falta de água, sobre a economia da água. Antes de vir a Sabesp, chegou a ter uma escassez de água, faltou água, em 2015, no governo de Chão Biaso. Chão Biaso pegou os canos deles lá, tirou da água da represa da pedreira, lá dos Perilo. Aquela represa lá, naquela escassez, durou praticamente 10 dias. Não aguentou, precisando ir até para o trevo lá, onde era do Heder, para recalquear a bomba de lá. Em 2017, teve um problema também que o prefeito Nê, com água, pediu para quem emprestar da tubulação? Chão Biaso, Chão Biaso emprestou. Então, vamos pensar daqui para frente. A Sabesp veio para resolver o problema de água de Aguaí. A solução única que a Sabesp encontra era instalando os hidrômetros nas casas da população, porque aí seguraria a água, ia ser uma forma de cobrar da população. Só que por ser ano eleitoral, próximas eleições, o prefeito segura e peita a Sabesp para parar com a instalação de hidrômetros. Mas a Sabesp continua instalando ainda. E a outra forma que eu acho assim, que está pegando também, é que em muitos lugares que já foram instalados, as pessoas já estão pagando pelo preço, sendo que nos lugares que ainda não foram instalados, pessoas pagam ou não pagam, e aí está a represa nossa que precisava desassorear, tirar essa areia, que essa represa aí no contrato com a Sabesp, pelo que eu sei, ela não faz parte do plano da Sabesp, e olha aí para vocês verem aí, vereadores, como é que está a nossa represa aí nesse sábado, essa filmagem que eu recebi isso daí. Então, essa represa precisa urgentemente desassorear ela, certo? Voltando um pouco nos governos anteriores, tanto do Tião como do próprio Ney, antes que a Sabesp vinha, veio para Guaí, tinha os postos artesianos, a Sabesp desativou todos os postos, dizendo que não há necessidade. Como que não há necessidade? Se já está faltando água em diversas residências aí, conforme o Daí citou aí nos bairros, que a gente também está sempre na rua aí, está sempre cobrado aí pelas redes sociais. Então, entregaram um patrimônio novamente, de graça, não teve uma contrapartida, não estão fazendo nada, o patrimônio que era da prefeitura, eles estão cercando de alambrado, colocando a marca deles, pintando, colocando luz azul, luz verde na caixa d'água de enfeite para a cidade, mas a cidade vai passar um problema sério de água. Se não fizer uma campanha educativa para as pessoas, pedir uma colaboração, mas é ano eleitoral. O ano eleitoral é um ano que vai aparecer obras em cima de obras que não fizeram-se nada nesses três anos e meio e agora em três meses vão lançar aí UBS, vão terminar o hospital, vão revitalizar as praças públicas. Pelo menos antes a água tinha uma forma de se cobrar multa, se multava. Agora, quando eu falo assim do projeto anterior que vai ser discutido semana que vem, o vereador já se manifesta dizendo que vota contra e agora o problema de água. Então, essa é a Sabesp que está na nossa cidade. Infelizmente, eu acho que faltou se discutir mais, sabe? Entregar um patrimônio sem licitação, tá? Em campanha passada, na última campanha do vereador, que o vereador Maurinho enfrentou o Nê nas eleições, que ele soltou um panfleto que ia entregar água para a Sabesp. Imediatamente o Nê foi, eu participei da campanha dele, foi desmentindo, falando que era mentira, que não ia entregar, para a Sabesp de jeito nenhum. Então, mentiu, mentiu para a população, entregou para a Sabesp de forma que até hoje eu não me conformo e está aí, ó, o presente para a população de Aguaí. Vamos ficar sem água, vamos passar apertado. Então, fica aí minha dica aí da semana, eu acho que essa cobrança aí tem que ser firme, forte, porque a água está desse jeito aí do vídeo que vocês estão vendo aí, puro barro, puro areia na represa. Está difícil, está difícil e a população está pagando. A Sabesp só veio para arrecadar dinheiro só, só para pegar o dinheiro, para investir por enquanto. Estão acabando aí de mostrar quem são eles aí. ah, mas vai tempo, esse aí é o primeiro ano, pode ter certeza, dia 16 de novembro, um dia depois da eleição, eles vão sair que nem louco aí, instalando os relógios aí nas casas de toda a população de Aguaí. Muito obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador? Com a palavra, vereador Luizão. senhor presidente, ouvindo agora ainda, melhor ou não? Mas está um pouco ruim. Ah, então deve ser um aparelho aqui mesmo. Vou falando aqui, se der para ouvir, beleza, senão fica para a próxima. Só gostaria de voltar lá atrás no expediente, também, não foi projeto de lei, então a gente pode, não é falta vencida. A questão do, principalmente lá de multar ou não multar, o descarte incorreto de lixo, para você ter uma noção, próximo à casa dos meus pais, próximo à minha casa, próximo à casa do vereador que me antecedeu, limpa-se aquele que era para ser uma praça, limpa-se cada dois dias e não vence o tanto sujeiro que tem naquele região lá. Então, o correto, na minha opinião, logicamente, vamos discutir mais sobre isso, seria fazer a multa mesmo. Aproveito para falar também na questão da praça, aquela verba do feed, que é uma verba específica para fazer aquele projeto, quando nós votamos a liberação, a mudança de pasta daquela verba, lá já vinha especificado o que ia ser feito. E o vereador Edinho foi muito bem feliz na sua declaração, por causa da matrícula, tem esses problemas jurídicos que não consegue expandir mais que isso. Padre Rafael me cobrou na semana passada a respeito disso também, a gente já vem falando na prefeitura a respeito da praça da Matriz, para ver se consegue ajudar de alguma forma. A prefeitura não abandonou de forma alguma, não vai abandonar de forma alguma esta possibilidade de ajuda na praça da Matriz. E da Sabesp, infelizmente a gente sabe do problema que tem a represa, não é de hoje, não é de ontem, não é de 2015, já vem há muito tempo, ninguém fez o que tinha que ser feito no passado para melhorar essa situação. Não fez por quê? Porque não quis? Não fez porque não tinha dinheiro e não tinha estrutura para poder desenvolver um trabalho daquele tamanho na represa. a Sabesp vai fazer chover? Não vai fazer chover. A Sabesp a gente está vendo a questão do asfalto que foi muito mal feito, que foi uma terceirizada que fez, mas foi muito mal feito, a gente não vai tirar esse ônus da Sabesp, é a obrigação dela, se ela quebrou, tem que fazer da melhor maneira possível. Hoje, eu liguei para o João, engenheiro da Sabesp, cobrando uma explicação a respeito desse problema que nós vamos passar novamente com a água. E nós vamos passar. E a Sabesp já me passou que está cuidando dessa possibilidade, há a possibilidade de pegar água lá na pedreira novamente, há a possibilidade de pegar água lá onde foi pego da outra vez a luz header, e também a Sabesp já tem um poço profundo feito lá atrás do Distrito Industrial 1 que tem condição de puxar água até a caixa d'água também para uma eventual escassez ainda maior desse líquido precioso. E nós temos que cobrar Sabesp sempre, tem que cobrar, de qualquer forma tem que cobrar, tem que exigir eles um trabalho de qualidade e foi para isso que colocou aí. E importante a gente saber que o município ele pode fazer parceria com o ente da federação, no caso o município da cidade de Aguaí com a Sabesp que é um outro ente da federação que é no estado de São Paulo, pode fazer, não há necessidade de fazer a licitação, mas já cansamos de bater nessa tecla aí, mas a Sabesp hoje é o palanque, é o palanque que não vai ter eleição, o palanque vai ser a Sabesp para falar que está tudo errado e também não é por aí, não está 100% de como nós esperávamos, mas a tendência para o futuro é melhorar e o futuro Aguaí vai ser muito melhor que nós estamos vendo isso aí, principalmente a questão da água, tem empresa que gasta muita água, tem cidadão que gasta muita água, conscientização é feito todo dia, a televisão faz conscientização, a IPTV, outras rádios, vários canais de TV, internet, município, fazia quando as crianças estavam na sala de aula, todos os dias os professores faziam, agora nós estamos num período que é mais complicado, mas a internet, a televisão, tem propaganda direta, não é só Aguaí que está com grande água, outras cidades vão sofrer porque não vai chover agora, chuva só em setembro, a gente não sabe que dia, só quando Deus quiser, né, então, é esperar isso daí, a sua BESP vai ser o palanque da eleição, muita gente vai querer subir nessa onda, falar que é o bom, que é o melhor, que isso não podia ter feito, mas quando tem oportunidade de fazer, infelizmente, foi o que nós encontramos aí, nada. Muito obrigado, senhor presidente, uma boa noite a todos. Mais algum vereador? Bom, com a palavra o vereador Marreira. Senhor presidente, aos nobres vereadores, aos internautas, e os nossos amigos, todos os nossos amigos. Eu estou vendo essa discussão toda aí, referente à SABESP. Na realidade, a SABESP só é uma sigla, né? SABESP. Mas não é a SABESP que é o problema de ter vindo para Guaí. O problema foi ter, o problema foi a aceitação da SABESP em Guaí. porque se não fosse esse prefeito, e se não fosse vocês, vereador, vocês oito vereador, que votou a favor da vinda dela, isso não estava acontecendo. Vocês entenderam? Então, como é que vocês querem explicar uma coisa que foi vocês que trouxeram para Guaí? Como que vocês vão explicar? Vocês vão falar que vocês não sabiam que ia dar seca? e outra, vocês falaram, tem vereador aí, que falou que ela ia investir 80 milhões. Escutem você falando aí, Serginho, de 30? Não. No começo, quando foi botar esse projeto aí, teve vereador que se for preciso depois, na semana que vem, se falar que é mentira, eu vou dar até o nome de quem falou, que era 80 milhões que ia ser investido. Ou com 80 milhões buscava água lá no Jaguari. Mas cadê? Eles estão pegando o dinheiro do povo agora e ainda vão poder fazer essa porcaria que estão fazendo na nossa cidade aí. É isso que eles estão fazendo. O dinheiro nosso, o dinheiro do povo nosso. Eles estão trabalhando com o dinheiro do povo, ou eu estou mentindo? Eu não estou mentindo, é verdade. Eu ainda vejo ele ficar bravo e ainda deu falar ainda. Pode falar, depois de mim tem mais vereador para falar ainda. Mas pode falar à vontade, pode que quiser xingar, eu pode xingar. Mas sabe de uma coisa? Aí que é o problema, há pouco tempo até eu falei, desligar os poços artesianos. Para que que foram desligar o poço artesiano? Porque as águas que vinham dos poços, agora talvez a água da represa lá não tivesse chegado no ponto que chegou. Porque tinha os poços artesianos para ajudar. Não, tiraram até a água dos coitados que iam beber lá na fonte que tinha lá em cima. Até aquilo cortaram. Meu Deus, então que abuso esse aí? Olha a situação, que se encontra agora aí, olha aí. Como é que vai fazer? Vocês vão buscar água nas costas para dar para o povo agora? Porque vai faltar água. Vai faltar. Já está faltando e vai faltar mais. A menos que Deus nos mande chuva aí muito rápido. Agora, eu quero falar também outra coisa aqui. Referência, semana passada, eu falei aí das cestas básicas na segunda-feira passada. Quando foi na terça-feira, a distribuição de cesta para a zona rural aí, como é o sorto, né? Aí foram levar as cestas básicas para a zona rural. E cadê as cestas básicas do povo da cidade? Cadê? É só o povo da zona rural que precisa? Não. E outra, vocês estão devendo lá para o povo da zona rural. porque faz três anos, aliás, desculpa, três meses, de três a quatro meses que nós estamos aí nessa pandemia e agora que vocês lembraram de levar lá para o povo da roça, vocês vão levar as outras três que vocês não levaram? Agora, vocês deram para o povo da roça e deixaram o povo da cidade sem? O que que passa pela cabeça do sem? E não é só isso que nós vamos falar em cima de palanque, não só da Sabesp, não. Vamos falar de muito mais coisa porque vocês fizeram tudo errado. Vocês ainda continuam fazendo tudo errado. Porque o povo aqui da cidade são gente também igual ao povo da roça e o povo da roça são gente igual da cidade. Quando vocês deram para o povo da cidade não deram lá. Agora deram lá e não deram aqui. E o que que vocês estão fazendo com o dinheiro da educação? Vocês têm coragem de falar? Vocês têm coragem de falar que é setenta centavos que vem? Mas peraí, cadê o dinheiro do transporte? Cadê o dinheiro da merenda escolar? Agora eu tô ouvindo falar que tá mandando marmitex também, né? É isso, né? Agora vocês acharam. Quando foi lá no começo eu falei que poderia fazer marmitex e entregar nos bairros porque tem mãe, tem família que tem três, quatro filhos na escola e um em cada escola. Como é que uma mãe com dois, três filhos vai fazer pra ir buscar marmitex se tem uma criança? Por exemplo, lá no alto da colina tem outra aí no centro da cidade? Como é que ela vai fazer? Vai juntar na mão dessas crianças e levar? Cria vergonha! Põe as conduções da prefeitura pra entregar nos bairros, faça ponto! Faz ponto pra levar marmita, se é que vocês vão dar marmita? Faz ponto nos bairros! Eu faço até mal de falar isso, mas eu não sou ignorante, eu arranjo a solução aquilo que vocês não fazem! Muito obrigado! Mais algum vereador? Com a palavra o vereador Ricardo Guinan. Boa noite, senhor presidente, vereadores, internautas e demais pessoas. Primeiro ponto, vamos lá, sobre a empresa, sobre os postos artesianos. Lá tem, senhor presidente, um local que tem cinco poços artesianos, quatro, poços artesianos a menos de 20 metros, um, um poço artesiano do outro. Sabemos muito bem que a norma não permite que se faça um poço tão próximo ao outro. Por quê? O poço, ele pega o mesmo lençol freático, então, não adianta você fazer dois, três, quatro, cinco no mesmo local. Primeiro ponto, aí mais para baixo, a doutora Terezinha tem cinco, a menos de 300 metros um do outro, tem uns lá que é 100 metros, então, novamente, um erro. Agora, para que ter vários poços, sendo que esses poços pegam o mesmo lençol freático? quem que foi o ilustre que fez uma, como diz, uma peripécia dessa, né? Certo? E, vamos lá, que nem foi falado aqui, em 2003, 2014, 2015, teve falta de água, mas quanto tempo tem ilustres que são vice-prefeito, foi vice-prefeito, foi vereador, presidente da Câmara, e não fizeram um pedacinho do sistema de água da cidade. Como eu falei na sessão passada, o governo do estado forneceu para a administração 4 milhões e 200 o projeto, mas ninguém investiu nada. Como deu o projeto, falou, veste aí, investiu um zerão lá, né? E nós estamos trabalhando e também não foi dado para ninguém a água do município, é uma concessão durante 30 anos, já se passou dois, então tem mais 28 anos. Toda melhoria que for feita no município pela empresa vai ser do município de Aguaí daqui 28 anos, não vai ser da empresa Sabesp, é do município, é uma concessão. Inclusive, eles estão ajudando a gente na parte de arborização da cidade, fornecendo água para o município que teve na pulverização também, senhor presidente. E vários outros itens aí, que é só a pessoa andar na cidade, está vendo. Porque aqui tem o quê? De criticar, só que não fizeram nada, senhor presidente. Eu vou ser, estou com um documento aqui, só no ano de 2017, esse ilustre vereador fez 142 indicações, só em 2017. 2018, eu não peguei o número total dos outros anos, mas totalizou até o momento só de minhas indicações, 400, 400 indicações. Eu pergunto, o que esses vereadores que foi presidente da Câmara, vice-prefeito, estavam fazendo nesse período de 12 anos ou até mais, aí, senhor presidente? Eu gostaria de perguntar, naquela época também, senhor presidente, em 2005, tinha um ilustre que fica falando aí, gritando aí, bafejando, que trabalha com mais pobre, só que é o seguinte, deixou devolver 122 casas, deixou 122 famílias na rua, ele era vice-prefeito, o outro vereador que fica aí falando um monte de coisa aí, ele era presidente da Câmara em 2013, e o hospital fechou no mandato de quem? Foi do senhor, senhor presidente? Foi do Nê? Agora, nós estamos aqui pagando precatório, nós estamos colocando na casa em dia, isso aqui é o reflexo do que era o município, isso aqui está na minha mão, aqui, aí o vereador fica gritando que trabalha com mais pobre e isso e aquilo, pergunta para ele, o cidadão que encontrar ele na rua, pergunta para ele, qual é a empresa que ele trouxe para gerar a ação de emprego e renda no município? E qual eram os índices escolares do município? Porque todas as leis foram criadas nesse mandato, trazendo empresas, gerando emprego, ou seja, nosso município ficou 12 anos parado, senhor presidente, e nós não tínhamos dinheiro no caixa não, senhor presidente, o poder de pagamento hoje da prefeitura municipal, é três vezes maior que era em 2017, quando a gente sumiu, não tinha dinheiro em caixa não, agora ficar aqui falando que trabalha com mais pobre, só que na realidade, aonde está trabalhar com mais pobre? É bater em funcionário no pronto-socorro em 2015? Como? em 2000, vamos lá, o vereador tem que pagar indenização de 15 mil reais, porque bateu na funcionária, aí tem oito processos, e fica cantando de galo, aonde que está aquele trabalho mais pobre? Me apresenta primeiro isso, falar que nós não estamos fazendo, eu não aceito, porque para pôr essa casa em ordem, tem dia que eu não dormi durante a noite, senhor presidente, acordei de madrugada, agora o cara chega aqui, que ficou 12 anos aí, do até mais, como vice-prefeito, como vereador, 8 anos, 12 anos, está aqui o reflexo, se o município de Aguaí estivesse bom, esse vereador, Ricardo Guinano, tinha feito 400 indicações, tanto administrativa, como tampa buraco, e diversos, tá, senhor presidente? agora estamos construindo casa, 128, eles devolveram 122, senhor presidente, mas nós não estamos construindo 128, que eles devolveram, e estamos quase entregando a 181, lá no Rosas, 1 e 2, e fora os outros enfrentamentos que nós tivemos, com problemas de empresa, senhor presidente, muito obrigado, só tenho que dizer isso, faço para a população, pergunte essas coisas, para o vereador, que fica cantando de galo, aqui, mais algum vereador? Com a palavra, o vereador Adinho Marti. Boa noite, senhor presidente, tá ouvindo aí? Porque a minha conexão caiu agora há pouco, tá ouvindo? Sim. Perfeito. Bom, comentando a todos novamente, primeiramente, fico triste de ver que as sessões plenárias nossas, começam a ser utilizadas como palanque eleitoral, isso é preocupante, porque faltam ainda praticamente inovador, 90 dias para as eleições e como não teremos palanque de rua, o palanque passa a ser o plenário da Câmara, isso nos magoa e nos chateia, mas tudo bem, vida que segue, é a regra do jogo. Eu acho que quando a gente fala de sabésio, primeiramente tem que se falar o seguinte, se alguém alega desonestidade no processo de contratação, o Ministério Público está à disposição, vão lá e denunciem aquilo que vocês acham necessário, aquilo que vocês acham preciso, se há indícios de irregularidade, façam o papel de vocês, e denunciem. Eu acho que essa é a premissa básica e é o órgão que deve ser comunicado, o Ministério Público Local. Passado isso, quando a gente fala de sabésio, dos investimentos propostos, eu acho que cada vereador, no momento de criticar o plano de investimentos, a gente deveria, primeiro, olhar o contrato firmado entre sabésio e município. dêem-se ao trabalho de ler o anexo 2. No anexo 2, cita todo o plano de investimento que a empresa terá no município de Aguaí, e ali é citado os 25 milhões que serão investidos no prazo de quatro anos e os 70 milhões investidos ao longo do contrato. E, além disso, cita a transposição de água do Rio de Aguaí até a estação de tratamento de água. Isso está previsto no contrato. Só que, infelizmente, a empresa não consegue fazer do dia para a noite. Por que a prefeitura passou para alguém fazer? Porque a prefeitura não tem competência para gerir o sistema de água de Aguaí. Primeiro, porque é muito caro. Para você botar esse sistema em ordem é muito caro. Não tem como se fazer. Os problemas de falta de água no município eram recorrentes. Qual foi a primeira coisa a ser feita? A construção dessa adutora que puxa a água da estação de tratamento de esgoto e leva para os bairros da parte alta. Resolveu 100%, acredito que ainda não. Mas melhorou muito já e deve melhorar mais. Então, eu acho que as mudanças elas acontecem do dia para a noite. Pagar o que estamos pagando agora, nós já pagávamos no carnê de PT o nosso anteriormente e, infelizmente, o serviço era muito pior do que aquele que é feito hoje. Então, eu acho que para criticar, nós temos que criticar aquilo que foi feito e mal feito. Primeiro, aquela obra na Wilson Barbosa Braga. Aquilo é uma vergonha nós da Câmara Vereadores. Não vou citar o nome de um público, eu tenho medo de esquecer alguém que foi na reunião e eu não citar e eu não sei aqui cometer uma leve unidade. Mas nós fomos lá, nos reunimos com a Saber, pedimos a melhora imediata. Aquilo não aconteceu, nós fizemos um requerimento e a resposta veio a semana passada para a Câmara Municipal que até o dia 15 eles estariam iniciando a obra do recapeamento naquela via. Realmente, ali foi uma obra mal feita e tem que ser criticado. Ao falar do hidrômetro, hidrômetro vai ser colocado em todas as casas de Aguaí. Não é porque tem eleição ou não, todo mundo sabe que vai ter hidrômetro dentro de casa. Então não tem como fugir disso, é uma realidade. Aguaí passa a viver a mesma realidade que todas as cidades do estado de São Paulo. Queria saber qual é a cidade que tem hoje que não tem um controle de consumo de água por parte das residências. Vocês sabem qual é o principal problema da água em Aguaí? O excesso de consumo. Ano a ano esse problema vem se agravando. Aguaí consome em média 500 litros de água a dia por habitante. É muita coisa. Enquanto a Organização Mundial de Saúde preconiza 150 litros de água, nós gastamos 500 litros. Então, enquanto não tiver essa medição, enquanto não houver essa cobrança, o controle e o consumo demasiado de água, ele vai fazer falta para a gente. E a água falta para a cidade, a água falta para a agricultura, não pode faltar comida, pode faltar tudo. É um problema muito sério. E conversando, assim como o exemplo do Luizão fez hoje, eu também entrei em contato. Eles estão colocando um poço profundo em funcionamento, estão fazendo um recalque de outros pontos de coleta de água, colocando poços que estavam inativos em funcionamento também, mas a gente sabe que tudo isso são medidas paliativas, que diante dessa grave seca, a Sabéspia não tem a capacidade de produzir água, de fabricar água. A Sabéspia trata a água e ela distribui água. Então, é muito complicado. Nós precisamos de chuva e precisamos do consumo consciente de água. Então, é isso que a gente pede para a população de Aguaí. Vamos consumir aquilo que a gente precisa. Vamos parar de desperdiçar água. Eu acho que esse é o primeiro passo que a gente dá. Se a gente tiver um consumo consciente de água, a gente passa essa crise por pior que ela seja, porque já são quase 100 dias de falta de água em todo esse processo. Então, é isso que eu tinha para falar, Sr. Presidente. É complicado a gente vir e reiteradamente falar disso, mas é importante que as pessoas saibam o que acontece. E todo aquele contrato que foi firmado entre Prefeitura e Sabéspia é público, todos podem ter acesso a ele. Então, as pessoas que tiverem curiosidade solicitem na própria Câmara Municipal e façam um requerimento e peçam uma cópia do contrato para que possam ler e conhecer melhor aquilo que está firmado entre o seu município e a companhia que presta o serviço no município. E, quanto aí às cestas básicas, aqueles que também alegam irregularidade, vocês mesmos já fizeram denúncia no Ministério Público e isso já é objeto de avaliação por parte daquele órgão. Então, vamos aguardar, vamos ver qual vai ser o posicionamento do Ministério Público em relação às cestas básicas. Acho que isso aí já é o que basta. E a semana passada, quando disseram que vereadores foram filmados carregando cestas básicas, Cezinho, eu não sei se é você ou eu que temos olhos azuis ou olhos verdes. O que eu sei é que nós dois corremos atrás para tentar ajudar o município numa situação difícil e a gente faz isso sempre que for possível. Boa noite, seu presidente, uma boa semana a todos. Mais algum vereador? Qual a palavra? O vereador Guto Moraes. Novos vereadores, novamente, boa noite a todos. Queria só pontuar umas coisas a respeito da Sabesp, já foi dito aqui pelos outros vereadores que me antecederam, o Edinho explicou muito bem a questão, mas eu acho que é importante eu também dar o meu pensamento aqui. A Sabesp, ela não faz chover. a Sabesp é uma das maiores empresas no ramo de tratamento de água e esgoto. Nós sabemos que não é de hoje, como já foi até falado, nós temos um problema que já vem há muitos anos que a nossa empresa, a nossa represa, ela está assoreada e ela precisa de um investimento muito alto. Investimento esse que a prefeitura não tem condições de fazer. eu fui um dos vereadores citados aí que votei na Sabesp e já disse mais uma vez votaria novamente não só na Sabesp mas em qualquer outra empresa de tratamento de água e esgoto que viesse para a nossa cidade. Todos sabem, não adianta a gente tentar esconder que a Guaí não tem condições, não tinha tecnologia, não foi feito investimento durante vários anos para que a Guaí continuasse assumindo o sistema de tratamento de água. Os hidrômetros estão sendo instalados gradativamente, não foi parado as instalações, só que não dá para se fazer todas as residências do dia para a noite, mas eles começaram no bairro aqui na Vila Bom Gosto e eles estão sendo instalados, as residências novas já são, já é, a instalação já é feita e a obrigatoriedade já na planta para ser aprovado na Prefeitura e os hidromos estão sendo instalados. Hoje nós pagamos o mesmo valor que pagava antes. As residências que receberam os hidromos não estão sendo cobradas ainda, está sendo feita a medição, mas as residências não estão pagando. Depois de, se eu não estou enganado, depois de seis meses que vai ser cobrado os valores. O problema da represa vem de muito tempo. O próprio vereador Serginho disse, na época do Tião Biasso, teve que buscar água lá numa represa, um pouquinho para cima, ali também na pedreira. Isso daí vai acontecer enquanto nós não tivermos uma redução no consumo de água e com uma estiagem do jeito que nós estamos tendo, não tem cidade aqui, pelo menos aqui no estado de São Paulo, que não está passando por essa dificuldade. Nós temos que cobrar sim. A Sabesp veio aí para assumir o sistema de tratamento de água, de esgoto, não vai fazer tudo do dia para a noite. Eu acho que para passar as tubulações, trocar tubulações antigas, passar a doutora, tem que rasgar as ruas. isso daí causa um transtorno enorme para a população. Como o próprio vereador Edinho Marte falou, teve alguns lugares que o serviço ficou bom. Na rua Wilson Barbosa Braga, infelizmente, ficou muito ruim, muito a desejar, mas já está sendo cobrado uma melhoria nesse asfalto, ficou um buraco aberto lá onde eles passaram essa doutora durante muito tempo. Isso daí está sendo solucionado, mas infelizmente nós temos que passar por isso. Se não fosse nessa administração agora, outra administração teria que enfrentar esse problema, teria que passar esse problema com a população. Ou nós vamos ficar sem água, ou nós vamos ter que passar com uma empresa que tem tecnologia e tem condições de assumir essa responsabilidade. Não adianta a gente jogar a sua poeira para baixo do tapete. Isso daí todos sabem, situação, posição. esse problema de água vem há muito tempo. A nossa represa só fica, ela tem um espelho d'água, ela não tem reservatório, não tem condições de segurar a água do jeito que ela está. Só que o investimento é muito alto para o município. Então, vamos ser justos, vamos dar tempo ao tempo, vamos dar tempo para a Sabesp para que ela faça os investimentos e as melhorias e ao mesmo tempo vamos cobrando para que os transtornos que são causados para a cidade, para a população sejam amenizados e que lá na frente nós vamos ter um sistema de tratamento mais adequado, água de qualidade e se Deus quiser, é para isso que eu torço, por isso que eu botei a favor dessa BES, que a água chegue na casa de todo mundo e de uma forma justa, que todo mundo pague pelo consumo que tem, que os mais pobres não pagam pelos mais ricos, que aquele que tem uma caixa d'água pequena não paga por aquele que tem uma piscina de 50 mil litros. Isso também é uma forma justa de distribuir o dinheiro público, porque cada um vai pagar pelo seu consumo, é que nem a energia elétrica, se você paga, quer deixar a luz acesa, se você quer ter muita coisa na sua casa, muitas luzes acesas, você vai pagar mais e a água não é diferente. Então, vamos dar tempo ao tempo, mas vamos cobrar. Eu estou junto nessa daí, voltei pela Sabesp, não abro mão disso, mas vamos dar tempo ao tempo para que eles façam investimento e vamos cobrando ao mesmo tempo a melhoria para a nossa cidade. Senhor presidente, mais uma vez boa noite e uma boa semana a todos. Mais algum vereador? Bom, como nenhum vereador se manifestou, nada mais havendo a ser tratado, eu agradeço o comparecimento de todos e os convoco para a próxima sessão e sobre a proteção de Deus eu encerro a presente. Boa noite a todos. e aí, e aí, Obrigado.